A chama se apaga, é hora de voltar para casa, relembrar conquistas e celebrar novas amizades, como dizia o tema dos Jogos de Barcelona em 92. Amigos de todos os cantos do mundo, que a cada quatro anos tem uma festa de despedida. Em 84, o show de luzes dos americanos estava estampado até na roupa do cantor Lionel Ritchie. Los Angeles foi invadida. Discos voadores e extraterrestres anunciavam o futuro. E o futuro era o ano 2000. Na despedida das últimas Olimpíadas do século XX, Sidney transformou o Estádio Olímpico numa grande festa. Uma festa de despedida que tem encontro marcado. Não precisa chorar, Misha. Em Pequim, tem mais.